Tudo bem, iniciando mais um vlog pra vocês A gente tá indo viajar, acabei de iniciar um vlog de arrumação Tá tudo ali ainda, esperando o primo do Matheus Eu já achava que era sábado, aí do nada me falaram que era sexta Eu falei, meu Deus, como assim? Aí a gente tá esperando o primo até chegar pra gente ir Então é isso, vamos acompanhar a nossa viagem Bora Chegamos, preste Chegamos aqui, Agatha está num bem Dormiu bastante, foi uma luta pra dormir, mas quando dormiu, dormiu quase a viagem inteira Já fizemos um check-in, vamos pegar as malas, né filha? Vamos conhecer a nossa banheira? Vamos conhecer a banheira Gente, estamos procurando o nosso quarto Aqui Aqui litinho Vamos ver a nossa banheira Olha a parede, tá ouvindo Tá ouvindo? Tô ouvindo Abre, amor Tô procurando os cartões A nossa esperada A nossa esperada A mais desejada A mais desejada, a mais esperada, a mais fobiçada Fecha a porta, Muzinho Nosso banheiro Vamos andar? Olha que a gente vai entrar aqui, a gente vai entrar aqui Vamos olhar o quarto agora, aqui ó, tem outra Outra, tem a ducha na verdade, né? Banheira é bem enorme Quando o ano passado era grande, isso aqui é muito maior Banheira Banheira Aqui é o nosso quarto Uhul, mimos Temos mimos Tudo nosso, gente, isso É uma garrafinha de corteirizinha E aqui é uma garrafinha de água Nossa, o que é isso? É uma guarda-roupa O último ano era tão grande Nossa, o descobertor Nossa, vamos ver se tem Tem nada, não Abriram nossos brindes As pulseirinhas Abre pra ela, papai E aqui, ó, gente Há duas toalhas Eu acho, né? É toalha, sim Duas toalhas Duas toalhas Com os informativos do evento E aqui, sacola da maldade Pacote maldade Olha Brincadeiro, suco, bolacha Cadê o amendoim? O que te dá maldade já tá separado Um monte de coisa, gente, ó Um suco Top Todinho Ai, tá bom Vou quebrar a cama A gente chegou aqui Era Cinco pra Dez pra seis E o nosso jantar Às sete horas Nas palestras Tira às oito Papai 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 Então não tem como De fazer nada Não tem como De tomar um banho De banheira Não tem como De tomar um banho Não tem como De nada Porque quem tem filho Vai entender Não dá pra tomar banho Uma hora Para, menino Então A gente tá aqui Comendo besteira Esperando a nossa aganta E a Agatha Com a sua brincar Até A Agatha já tá Se sentindo Bem à vontade Olha que legal A parede de giz Vai mesmo Ah Não precisa gritar Agora Meu, que legal As paredes aqui Todas Nossa, um monte de lego Olha que legal Olha os seus leques Que a gente veio Com o dia, filho Lembra que a gente Com o dia de lego É a Minnie É a Minnie É a Minnie ali Nossa Parece igualzinho O brinquedo da Agatha Cadê? Meu, um bagulho igualzinho Do brinquedo da Agatha Que a gente tem em casa Ah, é desse aqui Deve ser da mesma fabricante É idêntico Parece É o Bibi É o Bibi Gente, tá muita chuva aqui Não dá pra vocês verem, eu acho Mas tá muita chuva Quase o que importa é a banheira, né? O hotel é lindo Maravilhoso O hotel Matheus veio sobre a escada Essa escada de princesa aqui Sobe igual a princesa Ai, maior distor Eu queria deitar nessa cama Mentira Queria entrar na banheira Mas Oito horas é a palestra Falta dez minutos pras oito Eu vou buscar a minha sogra Deixar ela aqui no quarto com a Agatha No quarto não, né? É, aquela brinquedoteca Vamos deixar ela aqui em cima Onde ela quiser ficar E Vamos parar a palestra Sim Mas comemos muito Meu Deus do céu Estava comendo A Agatha também estava Indomada Gente, a Agatha está muito chique Olha que sim Olha aqui, ela querendo mexer nos doces Ali tem doce, né? Vamos buscar a vovó? Chegamos Aqui no evento Família empesa ali atrás Empesa não Só tem justiça Subrindo Meu sim A minha outra tia já está aqui Minha mãe ficou com a Agatha Tudo certo Boa noite Boa noite É só seguir aqui à esquerda Tá bom, obrigado Tudo muito lindo aqui Tem toda a estrutura aqui, ó De vendinha, eles vendem os livros O poder vem Estamos A Agatha está meio pelada Estamos esperando a banheira A Agatha já está peladinha Que ela vai entrar no... Isso, a gente encheu um pouquinho aqui A gente vai só esperar A gente está gravando Faz muito barulho, ó Obrigada Está quente já? Está quente, qualquer água quente Mostra o que é o Lantel Olha a Agatha, a cabaneira Olha aquilo O barulho aí no fundo Mas a Agatha está correndo Só a cabecinha de fora Eu fiquei aqui em uma cota Nem liguei pela massagem Ela estava só abaixando Esperando ela vir A Agatha não queria dormir Agora que ela veio Vou até tirar a mão pra entrar Olha Comigo não tinha feito Não tinha Vou tirar a coquinha Eu estou tomando banho Só que eu vou Vou dar a mão pro cabelo E, ó Vai te contar No vídeo percebi que eu não finalizei Porque lá É tudo muito corrido, gente É muito corrido Se você quiser aproveitar Tudo que tem a viagem Você, meu Deus do céu Você dorme tarde Acorda muito cedo E durante o dia Se cansa demais Então eu vou finalizar o vídeo agora E meus filhos aqui, ó Meus filhos Meu cabelo cai muito Mas cresce muito também Fica esses negócios pra cima aqui Gente, quem se identifica com isso aí Detesta essas coisas Mas não baixa Não baixa Então é isso A gente veio finalizar o vídeo A gente esquece de finalizar lá Que é muito corrido Ainda estou até com a pulseirinha do São duas, né? Tem uma aqui embaixo E uma aqui em cima Uma do hotel E uma do evento Não quero nem tirar Porque eu amo esse evento demais Demais, demais E já se inscreve no canal Deixa o like Que eu acho que eu não finalizei outros vlogs Aí eu vou ter que gravar Os finais de todos os vlogs Agora Então é isso Já deixa o like Se inscreva no canal Um big beijo E até o próximo vídeo Tchau